Rapaz, a turma da bagaceira do Nacreuza, DS Studio, Ricardo Teclas, conquista o GCD, meu filho Oi, eu sou seu cacho, cachorrão safado, te peguei dentro do carro, você nunca reclamou Foi bate, bate na xereca, que chega te machucou, te peguei dentro do carro, você nunca reclamou Foi bate, bate na xereca, que chega te machucou, te peguei dentro do carro, você nunca reclamou E chorou, a turma da bagaceira do Nacreuza, foi bate, bate na xereca, que chega te machucou Te peguei dentro do carro, você nunca reclamou Oi, eu sou seu cacho, cachorrão safado, te peguei dentro do carro, você nunca reclamou Descambou pra dar uma volta, que terminou, me acabou, me cungu, eu dei tudo do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, 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 estrega me machucou, foi bate, bate, rapaz Foi bate, bate na xereca, que chega te machucou, essa vai bater no Poça Loves, lá em Lafayette, Codinhão Meu parceiro Maico, Alô Marília, Dudu, seu descarado Eu quis chegar, me machucou, bate, bate com a xereca, que chega te machucou Te peguei dentro do carro, você nunca reclamou Bate, bate com a xereca, rapaz Foi bate, bate, e você nunca reclamou Sola capinga A turmão da bagaceira do Negreuza DS Estúdio Alô Ricardo Tegler Mais uma que é sucesso Estourou descarado Estourou descarado